O King se pronunciou sobre toda a treta na Leviatã, e expôs quem segundo ele deu a ordem de quicar o NZR. O Sadak opinou sobre as tier lists que os gringos fazem subestimando a Laude, e mandou a Real. Já pensou em ter acesso a diversos cursos feitos por pessoas que manjam do jogo? A Neverest tem cursos produzidos por grandes personalidades do cenário especialmente para você. Além de aulas específicas para cada agente, para você aprender tudo sobre seu main em todos os mapas, tanto no ataque quanto na defesa. E ainda tem uma ferramenta que mostra pixels do seu agente favorito em todos os mapas, de maneira bastante simplificada. E você também tem direito a uma análise de POV mensal feita por um coach profissional para ver se você aprendeu tudo certinho. Tudo isso e muito mais você encontra na Neverest. Usando o cupom SMOKEMIT15 você tem 15% de desconto, o link vai estar aqui na descrição. Fala galera, tudo bem com vocês? Toda treta interna na Leviatã tem dado o que falar nessa off-season. Como desde o começo nunca ficou claro de onde veio essa decisão de remover o NZR e os rumores que saíram, apontavam que seria algo que já vinha desde a line-up antiga. Ou seja, tudo se voltou para o King e para o Mazino, que são os únicos, exceto o NZR, que permaneceram do elenco antigo. O Mazino se pronunciou na tarde desse sábado e colocou a culpa na organização, afirmando que foi horrível como toda a situação foi tratada pela Leviatã. E o dono da Leviatã respondeu esse pronunciamento do Mazino, dizendo que a responsabilidade de tudo é da organização. E que nenhum jogador deve receber críticas, apenas ele. E também nesse sábado foi a vez do King se pronunciar e também colocar a culpa na organização. Ele falou o seguinte, Acrescentando um pouco as palavras do meu companheiro Mazino, também não posso negar que a decisão inicialmente partiu da organização. Passou para a Steph e depois foi falada individualmente com cada jogador. Onde dê a minha opinião com base em razões desportivas. A Leviatã aborda o assunto em um mau momento, divulgando um comunicado em que apenas dão informações de forma difusa. Sem explicar o que disse anteriormente. O que aconteceu no Natal foi uma série de acontecimentos infelizes, que escaparam do controle dos jogadores e da Steph, culminando numa reunião que nunca deveria ter acontecido. E penso que isso é algo que a Leviatã poderia ter lhe dado melhor desde o começo, com informações que eles tinham. Há vários dias falei com o NZR em privado, pedindo desculpa pela forma como ocorreu a situação, além de outras coisas que poderia ter feito melhor como um colega. Sempre terei muito amor e respeito por ele, e sei que ele se sairá bem no futuro. Como sempre, darei o meu melhor nas competições. Muito obrigado a todos pelo apoio de sempre. Pois é galera, pela primeira vez, em toda essa polêmica, tem alguém realmente apontando o dedo, e contando de onde surgiu essa decisão. Que segundo o King, a decisão partiu da organização. Depois foi para a Steph, e depois para cada jogador individualmente. História diferente da contada pelo jornalista Lembo, que foi o primeiro a tentar explicar toda essa treta quando ela estourou. E que segundo ele, foi os jogadores que se reuniram, e a organização não estava nem sabendo. Mas e aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Acredita nas palavras do King, ou acha que a Leviatã está fazendo uma contenção de dano para jogar a culpa na organização, e aliviar o hate nos jogadores? Mas deixa a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, e vamos para a próxima notícia. Rapaziada, antes da próxima notícia, eu peço que confiram se estão inscritos aqui no canal. Mais de 50% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas, então confere e também deixe aquele like nesse vídeo. Primeste, os gringos fazem tierlists, e é bem raro ver algum time brasileiro encabeçando essas tierlists, mesmo tendo a Loud, que venceu o VST Américas no ano passado, e é a atual top 3 do mundo. E a última que repercutiu foi a feita pelo Demon One, onde ele coloca a Loud apenas como o quinto melhor time do VST Américas. E durante uma live recente, Sodak foi perguntado sobre o que ele acha dessas tierlists que fazem, e mandou a real sobre o assunto. Vamos ser sempre uma merda para esse tipo de caralho. Tá tudo bem. É foda, guys, tipo... Caralho, mas umas kills chegavam no 30, hein. Você quer que comece a falar? Começa, tá? Ah, tá. Bom dia, bom dia. É foda, guys. Tipo, essa galera aí sempre nos vai atirar pra merda, cara. Ganhar o que ganhar sempre nos vai atirar pra merda. E tá tudo bem. Quando chega... Quando chega a hora do vamos ver... Esse é o bom, mano. Quando chega a hora do vamos ver... Você jogou só uma? Sim. Ou você jogou mais? Não, mano. Acabei de começar. Eu quero atirar no corpo desse governo aí. Não tem nome, mano. Vamos tirar no corpo desse governo aí. Queremos saber... Cara, é foda porque, tipo... A gente ganar o que ganhar parece que nunca... Nunca vamos ser suficientes pros americanos, né? Tô falando. Não pros brasileiros. Eu, sendo sincero, eu quero que cê foda, mano. Eu vim pra jogar Valorant. Vim pra macetar... Pra matar Nuba. E isso que eu penso fazer. Pronto. Acabou. Vamos ganhar, vamos perder. Só Deus sabe. É... É isso, né, mano? Paciência. E eu... Só espero que, tipo assim, se a gente ganhar alguma coisa... Vocês tomem o trabalho de pegar essa checklist... Ou todos os comentários que fizeram que a gente vai ser uma merda... Vão fazendo um tweet... E aí vocês botam todos os comentários ali embaixo. Assim, tac, 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 tac. Só isso que eu penso, mano. Tá ligado? Pois é, galera. O fato é que isso, com certeza, dá um ânimo a mais pros brasileiros. Aquela vontade de calar a boca dos gringos. Mas deixe a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí